Essa perda de tempo Você tá delirando, Paulinha? Esse cara é brasileiro Ah é, Thiago? E como é que você sabe? Tá na cara Olha o tempo que ele tá conversando com o Recessão E daí? Ele sabe muita coisa em português Sabe merda nenhuma O pouquinho de português que ele fala é todo enrolado Não dá pra entender absolutamente nada O Recessão não costuma conversar tanto tempo assim com o brasileiro A menos que esse brasileiro fale inglês Ah, mas não basta apenas falar a língua dele A conversa tem que ser muito interessante pra render tanto tempo Eu era pra documentar a novinha funkeira que eu conheci na rede nesse exato momento Vejam só Um ultraconservador moralista da direita falando Thiago, deixa de ser burro, cara Essa é uma grande oportunidade de a gente dar um upgrade nessa vida medíocre de investigador Você tem noção de quantos são 300 mil dólares? Bom, com a alta da moeda deve estar dando quase um milhão Pois é, eu já falei, tá aqui ó É isso que o FBI tá oferecendo pra quem pegar o cara Fala nisso, cadê ele? Merda! 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 Risos itiço É verdade Merda! Bezavaz, that of yours, detective. Go fuck yourself! Go fuck yourself!